Olá, seja muito bem-vinda ao episódio número 4 do podcast Doutora Cláudia SSNcast Nesse podcast a gente bate um papo profundo para que você, mulher, na pré-menopausa, menopausa ou pós-menopausa consiga emagrecer quantos quilos quiser sem precisar abrir mão de tudo que gosta na alimentação seja a massa, o doce, o salgado ou até mesmo a cervejinha Isso quer dizer emagrecer sem neura E eu sou a doutora Cláudia Benevides, eu sou médica nutróloga e sou ex-obesa e trabalho com emagrecimento feminino há mais de 10 anos E o nosso convidado de hoje, o João Miki, é coach integral sistêmico, empresário e fundador da Fitmic, cristão e também mentor de mentalidade e inteligência emocional dentro do nosso programa de emagrecimento saudável sem neura Seja muito bem-vindo, João, prazer te ter aqui Obrigado, eu fico muito feliz de poder estar participando desse podcast Fico muito feliz mesmo e muito honrado também De estar nesse nosso primeiro mês de lançamento, no início da nossa jornada Com certeza E gente, como esse nosso bate-papo hoje vai ser de alto nível Eu já quero pedir pra você já curtir, compartilhar com a amiga, compartilhar no grupo da família Pelo menos duas amigas, pra gente fazer aí uma corrente do bem Que ajuda as pessoas a emagrecerem sem neuroses E João, fala pra mim, quero já começar com uma pergunta que eu acho que é um pouco polêmica É verdade que o emagrecimento ele tá na mente em primeiro lugar? Vamos pensar o seguinte, imagina que a gente precisa de duas coisas pra realizar algo A gente precisa ter o conhecimento e a gente precisa executar o conhecimento E é aí que entra o emagrecimento na mente É não você ter apenas o conhecimento, mas você ter a capacidade de executar esse conhecimento E como que isso acontece, afinal de contas É aí que é a questão É aí que entra o teu trabalho E aí, até aproveitando, explica pra gente o que é ser um coach Principalmente um coach integral sistêmico Ah, show de bola O que é um coach, afinal de contas A gente vê muitos coaches por aí Coach pra lá, coach pra cá, coach de tudo que é tipo de coisa E muita gente não sabe o que é de fato o conceito de coaching Primeiro, a palavra coaching significa treinador Não é nada mais do que isso Mas um coach a nível de conceito Ele é nada mais, nada menos que um profissional Que te ajuda a identificar onde que você está Onde que você quer chegar numa determinada área, uma determinada circunstância E traçar um plano de ação pra chegar lá Isso é um coaching Basicamente é isso Por isso que a gente encontra coaching de saúde Coaching de esportes Coaching de relacionamento Coaching de negócio A gente encontra vários tipos de coaching E o integral sistêmico, ele trabalha em qual área? Por que que é integral sistêmico? No conceito original do coaching Ele é muito racional, ele é muito cognitivo Ou seja, o coaching vai te ajudar a traçar o plano de ação Mas você precisa executar o plano de ação No coaching integral, a gente busca trabalhar duas áreas do cérebro A área racional e a área emocional Por que isso? Por que trabalhar a área emocional? Vocês sabiam que O que faz a gente agir A gente ter aquele passo de ação Não é de fato a nossa razão Mas são as nossas emoções Na verdade A razão, ela acaba sendo Ela acaba justificando Uma emoção que já tomou aquela decisão De agir É muito interessante isso, né? Eu tô lembrando do processo de compra Porque primeiro a gente emociona Sei lá, vi um vestido E aí emocionei e já decidi comprar Aí eu fico Isso Ah, mas esse vestido, ele é importante Porque eu vou pra tal lugar E eu preciso de uma roupa nova E não sei o que E aí a gente tenta usar argumentos racionais Pra justificar uma emoção que a gente já sentiu É basicamente isso, né? Isso, exatamente E aí quando a gente aprende a controlar essas emoções Identificar emoções Entender a si mesmo A gente passa a ter muito mais recursos Pra poder agir e fazer aquilo que a gente sabe que precisa fazer Quantas pessoas, até pessoas que estão assistindo agora esse podcast Já sabiam exatamente o que tinha que fazer Pra alguma coisa Mas na hora de fazer Não fez Não vai E não consegue entender É procrastinação É preguiça É medo É... Fica meio perdido E não sabe por que que não realmente não age naquilo que deveria agir E... É bastante interessante isso Pegando esse gancho Que é uma das coisas que eu sempre falo Se você sabe como faz Mas não faz Na verdade você não sabe Porque você não tá sabendo como executar Aquilo que você acha que sabe Mais ou menos isso Exatamente Mais ou menos isso E como é que isso O teu trabalho especificamente Ajuda mulheres A conquistar o emagrecimento E chegar no peso que elas desejam A gente precisa pensar sempre No que nos move E esse é um passo muito importante Nessa questão Então vamos pegar um exemplo de uma mulher Que ela quer emagrecer Ela pensa assim Ah, eu quero emagrecer 10 quilos Seria um bom peso pra mim Seria legal Me sentiria bem Mas até que ponto que ela entende Essa motivação Até que ponto ela realmente quer Que isso aconteça Qual é a imagem que ela cria Na mente dela Tem mulheres que às vezes Pensam em emagrecer E ao mesmo tempo que ela quer Reduzir peso Vem uma imagem negativa Vem imagem de Ah, vou ter que fazer dieta Vou ter que fazer isso Vem imagem de dor E isso acaba eliminando um pouco Da motivação dela De fazer aquilo acontecer E isso acaba afetando O processo de emagrecimento Quando ela realmente sabe Que ela precisa fazer Mas não consegue fazer Entendi E outras vezes tem traumas Tem coisas que vêm lá da infância Que também começam a pegar Dentro da mente dela E impede ela de realmente executar Dá um exemplo De uma coisa que seria Da infância Sei lá, da juventude Alguma coisa do passado Que trava essa mulher A conseguir emagrecer Depois de 50, por exemplo Olha, tem um fato que é É um pouco difícil de falar Mas é necessário Abusos na infância É algo que pode E muitas vezes leva A obesidade Mas por que? Como que isso acontece? Muitas vezes Quando a criança é abusada Na infância Ela entende Que o fato dela ser bonita Levou ela ao abuso Então ela busca De forma inconsciente A tomar ações Para ganhar peso Para não se cuidar De diversas formas Para que ela se mantenha longe Desse trauma Que foi o abuso E de certa forma Ela entende ali Que ela engordando o corpo Ela cria uma camada Uma armadura de proteção Exatamente E outras questões também Rejeição Rejeição na infância Rejeição na adolescência Acaba causando Esse tipo de efeito O efeito de não se cuidar De não buscar Fazer algo Para que tenha um corpo melhor E à medida que o tempo Vai passando A gente vai criando histórias Para justificar isso Um dos princípios Que eu gosto de falar Bastante nas mentorias É da coerência do cérebro O cérebro Ele sempre busca coerência É muito dolorido Para a gente viver E se sentir incoerente Então quando a gente tem A gente não está conseguindo Fazer algo Chega um determinado ponto Que a gente começa A criar justificativas Para isso Ah, eu não estou conseguindo Porque também Aconteceu isso na minha vida Ah, eu não consigo realizar Isso daqui Porque eu nasci desse jeito Eu sempre fui assim Você começa a criar Historinhas justificativas Que elas se fortalecem Ao longo do tempo E por isso que De repente Você nem sabe mais Por que que você Não consegue fazer as coisas O que que está te impedindo Interessante Não, a nossa mente É um negócio Que realmente Precisa ser estudado Acompanhado E direcionado, né Sim Porque eu costumo Como eu tenho Esse olhar mais técnico E médico E cientista Eu sempre venho Com o argumento Da evolução Que a gente tem Uma racionalidade Que nenhum outro Ser vivo na Terra tem E que muitas vezes A gente desperdiça Essa racionalidade Esse benefício Que a gente tem Agindo só Na força da emoção Mas agir pela emoção Não necessariamente É negativo, né Ela pode Eu posso usar Uma emoção Muitas vezes Até negativa Essa experiência Do passado E transformar Ela num Numa motivação Num direcionamento Desde que a gente Consiga trabalhar Focado nessa emoção Com o objetivo Que se eu estiver Entendendo direito É isso que o coach Te ajuda A você ter uma visão Do futuro O que você quer E traçar um plano Até de comportamento E de posicionamento Para você chegar Até onde você quer chegar Trabalhando a questão Mental Barra emocional Por isso que É real Que o emagrecimento Ele começa na mente Sim A partir da decisão E tudo mais Até por isso que Você faz parte Do nosso programa Porque eu estou aqui Com toda a área Técnica Racional De alimentação Mas eu conheço Das minhas limitações De conhecimento E de formação também Então eu me formei Muito bem Na parte médica Técnica Mas eu entendo Profundamente Que se a gente não Trabalhar a emoção A mentalidade Fazer ancoragens Muito forte Você desiste Porque você não tem Um porquê Você não tem um motivo Você não se enxerga Como deveria se enxergar E acaba se perdendo Pelo meio do caminho E eu queria puxar Uma coisa mais Interessante aqui Porque Quando eu li aqui A tua apresentação Tu fez questão Porque essa apresentação Que eu leio foi A formação Que você passou aqui E quer que eu fale E você falou Uma coisa muito importante Aqui na tua formação Que você é cristão Sim E esse valor Ele é muito importante Para ti Como é que você traz isso Porque Porque independente De ser emocional De ser emocional É ciência A gente trabalhar A gente trabalhar A área espiritual Aí ela é baseada Com fé Ao vivo Ao vivo Quando ela tem resultado Para ela me contar A história dela Ao vivo E influenciar Outras mulheres E mostrar que é possível Emagrecer Mesmo depois de 50 Mesmo na menopausa Mesmo com dificuldades diversas Mesmo tendo passado Por situações Muito intensas Emocionalmente Em alguma fase da vida E é possível contornar isso E conquistar o emagrecimento Muitas Mas muitas Eu vou estimar Aqui uns 80% Elas me falam de Deus E elas falam Eu saí do consultório Desesperada Pedi para Deus Uma solução Para me mostrar um caminho E a impressão Que eu tenho E que eu sinto No meu coração É que eu falo E sim Quando eu aparecer Para você Eu fui uma resposta de Deus Mas tem gente Que pede E não aceita A resposta Tem gente que pede E fala Nossa Ela apareceu na minha vida E vai me ajudar Então eu sempre falo Se você acredita em Deus Olhe para os sinais Porque ele não vai fazer tudo por você Ele vai te dar Ele vai te mostrar o caminho Ele vai te mostrar a direção Mas você tem que tomar a decisão também De caminhar, né? Sim Tem um provérbio Que fala que A gente prepara o cavalo Para a batalha Mas a vitória Pertence a Deus É Mas a gente precisa preparar O cavalo para a batalha É verdade Não é só ir Interessante É isso E esses dias também Eu estava fazendo uma unha No salão Eu estava em Brasília Que eu estava para Viagem de Congresso Cursos e mentorias Que eu faço E aí eu fui com duas amigas Que trabalham também Não é na mesma área Que eu Mas é do mesmo jeito Que eu Compartilhando conhecimento Na internet Para alcançar mais pessoas E aí a gente estava No canto do salão Fazendo a unha E aí falando Ah internet Rede social Poxa assim Alcança mais pessoas E se faz E a gente estava conversando Sobre estratégias Do digital E aí as duas meninas Que eu estava fazendo Um negócio mais complexo Na unha Minha unha demorou mais E aí as duas amigas Que estavam comigo Saiu Ah Cláudia Vou lá na loja X Do shopping Enquanto você termina aí Eu disse Ah tá bom Aí quando elas levantaram Eu falei para a manicura Eu disse Nossa deve ter ficado Zonza com essa conversa Nossa aqui Que você não sabe Nem o que está rolando Ela não Ai eu estou tendo até Ai mal está A palpitação Porque isso é um negócio Que eu sempre quis fazer Mas eu tenho medo Eu quis ir para a internet Eu queria ensinar uma coisa Mas eu tenho medo De não dar certo Aí eu falei Deixa eu te perguntar um negócio Você acredita em Deus? Ela Eu acredito Eu disse Então entenda Que ela não colocou Que Deus não colocou Nós três por um acaso Hoje aqui Na tua vida Mostrando que dá certo E que você pode investir E que você Trabalhar com educação Na internet Sim Além de ajudar Porque não é só A nossa vida Que é transformada Seja alcançando mais pessoas Sendo tendo uma remuneração justa Pelo seu trabalho Mas a gente transforma Mais vidas Então tem uma questão De propósito De estar na internet Sim Mas eu puxei Essa conversa Para a menina Porque ela estava lá Toda chorando A menina Só se acredita em Deus Então Deus não colocou Nós três aqui Por um acaso Hoje Então sai daqui Faz alguma coisa Faça a tua parte Porque o sinal Ele já deu Exatamente E aí completando A história da caneta Hoje de manhã Quando eu fui sair de casa Para me arrumar Eu falei Ah eu vou estar com o João lá E eu vou levar a minha caneta Porque essa caneta Tem uma Uma história Do acreditar E de você construir Aquilo que você Quer construir E as vezes É com uma âncora Isso aqui para mim É uma âncora Essa caneta é uma âncora Eu comprei essa caneta Em 2015 Não quero parecer metida Gente Mas é que é a história real Essa caneta Eu comprei em Paris Numa viagem Com uma amiga minha Que show E aí eu fui na loja Lá da Swarovski Sem fazer propaganda Para a Swarovski Também Que eles não pagam nada É só porque a história é real Eu fui lá na loja Eu estava viajando Com essa minha amiga Edna Minha amiga de anos A gente trabalhou juntas No hospital Ela trabalha na área de RH Aí eu olhei a caneta Era um lançamento Da marca Eu falei Essa caneta é linda Cheia de brilho É uma coisa que eu adoro Coisa que tem brilho Sim E é lindíssima mesmo É E aí eu falei Para a Edna Eu vou comprar essa caneta Era 2015 Eu falei Eu vou comprar essa caneta Para eu usar ela Para autografar Meu livro Na noite de autógrafos Ela olhou para mim assim Ô louca Que livro Que noite de autógrafo Eu disse O livro Que eu vou escrever Minha filha Eu vou escrever E eu vou usar essa caneta Na minha noite de autógrafos Quando eu lançar o livro E aí eu lancei o livro E usei essa caneta E esse livro É um que está aqui No cenário Em algum lugar Aqui por trás Acho que eu vi ele Aqui atrás É exatamente Que é um livro sobre Não sobre emagrecimento Feminino na menopausa O assunto é o primeiro livro Do Brasil sobre Como o alimento Muda a nossa Performance cerebral E deixa a gente Com uma mente Mais fortalecida Organicamente Para que emocionalmente A mente trabalhe melhor Então é É um foco Mais relacionado A mental Do que até Emagrecimento Mas eu queria Dar esse exemplo Que lá em 2015 Eu tive a fé E eu acreditei Que essa caneta Ela tinha um plano Na minha vida Que era assinar Os livros Na noite de autógrafos Essa caneta está há anos Na minha vida Eu guardo ela com muito carinho Mas é invariavelmente Quando eu olho para essa caneta Eu lembro da história Porque eu comprei ela Num lugar muito legal Que foi em Paris E gente Eu sou de uma cidade lá Do interior Pará A minha 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 casa não tinha Asfalto Na rua Não tinha água encanada Quando eu era criança Então quando eu falo Ah eu comprei em Paris Já é uma vitória Mas eu comprei em Paris E disse que eu ia usar Essa caneta No lançamento De um livro Que eu não tinha nem escrevido ainda É uma vitória maior ainda E aí Eu quero usar esse exemplo Da caneta Para você fazer uma analogia Com o emagrecimento O que a gente trabalha Na mente da pessoa Quando a gente diz para ela Se enxergue magra Veja o seu futuro O que ela vai fazer? Nossa Isso é fantástico Porque Um dos pontos principais Que a gente passa no coaching É a visão A visualização E a neurociência Ela vem comprovando Cada vez mais Os efeitos De uma visualização O que é visualização? É você ter uma visão clara De onde você quer chegar Só que não é só uma visão Assim aleatória É uma visão realmente detalhada De onde você quer chegar Que você se imagina lá Você pensa até na roupa Que você está vestindo As pessoas que você vai ver O sorriso No caso do emagrecimento Você visualizar o seu corpo Visualizar a sua família As pessoas que você ama contigo Então todas essas coisas Elas criam o que? Emoções Elas geram emoções Quando você fecha os olhos E começa a imaginar isso O impacto emocional Que existe dentro de você É algo que vai te instigar A perseguir esse objetivo E muitas vezes A pessoa nunca parou Para ter uma visão assim E vai fazer você enxergar Os sinais também Exatamente Exatamente Sabe quando você Está procurando comprar um carro Por exemplo E você olhou lá Olhou um Não sei Um Logan da Renault Vamos supor Você olhou um Logan E achou interessante Começou a olhar mais aquele carro Aí de repente Você começa a ver Um monte de Logan na rua É Logan para lá Logan para cá O que acontece? Será que os Logans Foram atraídos até você? Não O que acontece é que O seu cérebro Como ele tem uma visão Desse carro Ele começou a prestar Mais atenção ao seu redor Para buscar esse carro É como se o seu cérebro Ele se abre Para as possibilidades E ele começa a enxergar Essas possibilidades Essas oportunidades Que possam levar você Aquele lugar Então imagina assim Eu quero emagrecer Agora eu estou trabalhando Essa visão Aquela pessoa que vivia Me convidando Para dar uma corridinha Eu nem dava muita bola Agora eu começo a ter vontade De aceitar aquele convite Aquele convite lá Para a academia Que eu não dava muita bola Eu começo A ter vontade Aqueles conteúdos Que apareciam de vez em quando No Reels Ali do Instagram Que era sobre saúde Que às vezes eu só olhava Um pouquinho e pulava Agora eu começo a olhar Por quê? Porque eu estou atento Às oportunidades Para me levar Aonde eu quero chegar É por isso que precisa Ser uma visão detalhada Porque ela precisa Gerar emoção E uma coisa interessante Até porque Quando você não tem Essa visão de futuro Muito clara Do que você quer Você tem a sensação De que não é para mim Ah, está convidando Para ir na academia Ah, mas não estou querendo Emagrecer Então não vou Ah, apareceu uma roupa Bonita na vitrine Ah, mas não cabe em mim Então não vou nem olhar Não vou nem entrar na loja Então você também Começa a afastar Aquilo de você Porque você tem a sensação De que não é para você Agora quando você fala É para mim Vou dar o exemplo da caneta Porque eu faço isso Intuitivamente na minha vida Há muito tempo Mas é da caneta Além de ter uma visualização Muito clara do futuro Eu também queria contar A história para minha amiga E dizer Ó, lembra que a gente Comprou juntas essa caneta E ela estava Minha amiga estava Na noite de autógrafo lá E eu, Edna Você lembra que eu comprei Então tem uma Tem várias coisas Tem a questão do orgulho Tem a questão do compromisso E tem a questão De você enxergar As possibilidades Porque se eu não tivesse Querendo escrever um livro Eu também não ia sentar A bundinha na cadeira E escrever o livro Por vários meses, né? Exatamente Então você vai tendo Comportamentos e visões E aí eu quero falar Até de uma visão Que você deu o exemplo Do carro, né? Geralmente esse negócio De escolher carro É uma coisa mais De cabeça masculina, né? Mulher É sapato É roupa Mas uma coisa Muito comum Que acontece As meninas Devem saber aí Se já Queria muito engravidar Quando você Ou está grávida Ou quer engravidar Você só enxerga a grávida Na tua frente O tempo inteiro Quer dizer que Mais pessoas engravidaram Não, continuou O mesmo de gente Tem anos Que é a mesma quantidade De gente que engravida Todo ano Só que você começou A olhar Porque é um desejo No teu coração E aí a amiga Ficou grávida A vizinha A prima da prima Aí você fica sabendo Você presta atenção Em todo mundo Que está grávida E você só enxerga A grávida Na rua E aí acontece muito Com a mulher Isso em uma fase Mas é por causa Dessa tensão, né? Isso, exatamente E por isso que é muito Importante o ecossistema É um outro princípio, né? O ecossistema Perfeito Então Vamos pegar o exemplo Do emagrecimento, né? Agora eu começo A ter mais atenção Aí eu começo A sair com pessoas Que têm o mesmo objetivo Que gostam de saúde Que gostam de exercício Que gostam de se cuidar E aí eu começo A fazer amizades Nesse meio E tudo isso Vai criando um ecossistema Que vai alimentando Essas coisas Vai alimentando Essa visão E se eu trabalho Essa visão Todos os dias Na minha mente Cada vez mais Eu vou estar mais Aberta a oportunidades E as coisas vão se Retroalimentando Só que o oposto Também acontece Se eu começar A alimentar Uma visão negativa Se eu começar A ter uma visão De futuro minha Em que eu Eu tô ganhando peso Não adianta Eu vou ficar doente Eu começo a me envolver Com pessoas Que têm essa visão Parecida E aí Vai alimentando De uma forma negativa Perfeito E aí É muito o ambiente Realmente Que você tá Sim Inclusive lá No programa De um ano Do Saudável Sem Neura Que a gente tem Que você é mentor Um dos pilares Do programa A gente tem Videoaulas Com tirar Suporte De tirar dúvida Com monitora Minha do programa Por WhatsApp Um dos outros São quatro pilares O outro pilar É mentorias Ao vivo Com mentores Profissionais Experientes Que vão ajudar Direcionar ela No caminho Do emagrecimento A gente tem Desafios Porque o ser humano Adora desafio Depois a gente fala Dessa questão da mente Do desafio Como desafio É uma coisa que Move a pessoa A fazer E um quarto Pilar que é muito importante É justamente a comunidade Eu falo Você tem que estar Num lugar Onde você fale Com outras mulheres Que querem a mesma coisa Que querem emagrecer Porque muitas vezes Ela tá lá na casa dela Dizendo Eu quero emagrecer O marido não ajuda Não apoia Ele acha Ai vai emagrecer Vai ter que cortar tudo Vai começar a fazer comida ruim Eu não Eu vou dizer Continuar desse jeito aí Que tá bom E fala Mulher Não Tá bom Você tá bonita Desse jeito Quero que você emagreça Não Porque na verdade Às vezes ele tá com medo De ele mudar a alimentação dele De ele ter que entrar na dieta junto Não é? E amiga também O que mais tem É amiga Eu até brinco com as minhas Como a minha audiência São mulheres acima de 50 E muitas acima de 60 E 70 Inclusive as minhas alunas Eu tenho Por volta de 50% Das minhas alunas Tem mais de 60 anos Você conhece muito bem Né? É Eu falo Mulher para de ter orgulho De trocar remédio Com a amiga Que é assim Ai qual remédio você usa? E disputar o número de doença Né? Sim Ai mas eu tenho diabetes Mas eu tenho pressão alta Mas o meu é pior Eu tenho refluxo também Não Mas o meu foi pior Porque semana passada Eu tava no PS Com princípio de infarto Eu disse Se você tá com orgulho aí De disputar quem mais tem doença Não Você tem que disputar Quem tá mais gostosa Né? Quem tá Indo pro número menor Perdendo 2, 3, 4, 5 Emagrecendo Ou eliminando Enfim É E aí eu falo Então tá na comunidade É muito forte Essa questão de ecossistema E tá olhando pra todo mundo Que tá querendo a mesma coisa Sim Então o papo Então o papo não vai ser de remédio Não vai ser de doença O papo vai ser Qual a receita Né? Ah o café da manhã que é legal O almoço Que combinação você pode fazer Ah você tá emagrecendo Amiga eu também Olha E aí posta foto da academia Posta foto do Fit Dance Da Zumba Enfim Das atividades que elas vão fazendo Então esse ambiente E faz todo sentido Eu não lembro direito Eu não sei se tu lembra Mas eu não lembro direito Qual é a porcentagem Mas assim Se você tiver cinco pessoas Ao teu redor Com obesidade ou sobrepeso A chance aumenta muito Né? Daquela pessoa Tá com obesidade Sim Exatamente É o conceito geral É cinco pessoas Aham Mas que eu saiba Não existe um estudo Exatamente sobre isso Tem Eu só não lembro direito do número E toda vez que eu Não lembro o número Eu tenho medo de falar Mas aumenta algumas vezes A chance da pessoa Se tornar obesa E tem estudo mesmo Que mostra Quando tem cinco pessoas Ao seu redor Ou até Não sei quantos Vizinhos também Tem Tem uns estudos muito doidos Né? Que eles falam de geração E fala de vizinhança Inclusive Que mostra ali A porcentagem exata Da obesidade É maior E Tá baseado No que a gente Tá falando aqui Né? Se eu vivo num ambiente Onde todo mundo Normaliza Ser obeso Eu tô normal Naquele ambiente Sim E eu queria até falar Porque a gente falou Um pouco de obesidade A gente falou um pouco De engordar Pra tentar se proteger E aí Hoje Eu tenho um desafio Eu tenho um desafio De trabalhar com obesidade Na internet Porque a gente tem muita questão Da gordofobia Porque toda vez que a gente fala Assim Ah Nossa Você engordou Pra se tornar Talvez menos atraente Tem um monte de gente Que fala Ai, mas A pessoa obesa Não pode ter um amor Não pode ter Ser atraente Isso é preconceito E eu falo Que eu nem falo A respeito disso Porque eu falo Baseado em saúde Baseado em ciência Não existe obeso saudável Ah, mas eu fiz Meus exames Estão todos ótimos Estão todos ótimos Agora Ou estão ótimos Dentro do que o laboratório Consegue medir Mas não está ótimo Por que a gente sabe disso Com tanta certeza? Porque a gente tem estudos Violentamente grandes No mundo inteiro Acompanhando por 30, 40, 50 anos Pessoas com obesidade Metabolicamente não alterada De exame Mas você está alterado O exame ainda não conseguiu medir E que aumenta Duas, três, quatro vezes A chance de infarto Ou AVC Ou trombose Enfim Pelo fato de estar obeso Então Não é questão Eu falo que não é nem questão mental Ou psicológica Ou preconceituosa Mas é questão de saúde Sim E pela tua experiência Que cuida da saúde emocional A pessoa com obesidade Ela tem Questões emocionais envolvidas também Não tem? Sim Tem sim E uma coisa que é muito importante nisso É que Se você leva em conta Que eu quero emagrecer E eu preciso emagrecer Você precisa trabalhar A tua autoestima Então é aí que chega nesse ponto Ah, eu estou obesa Por exemplo Estou obeso Mas E agora Eu tenho que emagrecer Mas Eu tenho que ficar mal Com a minha autoestima Por ser obeso Para daí eu ter mais motivação Para emagrecer Não Não, não Se você fazer isso Você só vai atrapalhar O teu próprio processo Porque desmotivação Porque desmotivação Tristeza Sofrimento Depressão Isso não traz motivação Para você fazer algo Então é o processo oposto Mas você não Não se reconhece Na tua autoestima Baseada na sua gordura No seu corpo Você reconhece a sua autoestima Baseado em quem você é Na sua pessoa Quem você é Ao mesmo tempo em que você reconhece Que você tem um problema de saúde Porque a obesidade é um problema de saúde Que você precisa tratar E o que me levou a chegar nesse ponto Por que eu deixei o meu corpo chegar a esse ponto Por isso que o primeiro passo Do processo de coaching É você entender onde você está Quem você é Onde você está Para você poder ter esse ponto de partida Para então traçar para onde você vai E tem uma questão muito profunda No processo de coaching Que é a questão da identidade mesmo É quem você é Que é diferente de como você está Sim Porque eu sempre falo isso Por incrível que pareça Em relação ao metabolismo Porque a pessoa fala assim Ai, meu metabolismo é lento Eu falo não O teu metabolismo Ele não é lento Porque O é É alguma coisa Que eu não posso mudar Certo? O que é, é Não dá para ser É e não é Mais ou menos isso Então eu falo O teu metabolismo Ele não é lento O teu metabolismo está lento E tudo que está A gente pode mudar Para um outro estado Então ele pode passar A ser um metabolismo Mais acelerado Mais ativo É modificável, né? Então eu falo muito isso Em relação ao metabolismo Inclusive E é engraçado Porque tem um fundo Até do trabalho do coaching Em relação a isso Eu não posso Eu só posso dizer Que uma coisa é Quando ela é, né? Sim Que eu não consigo mudar Aquilo Exatamente Essa questão Da gente pensar Em quem nós somos Você começa A ir para trás Primeiro Falando de físico, né? O que um corpo humano Nasceu para ser? Será que ele nasceu Para ser um corpo obeso? Não Será que ele nasceu Para ser um corpo Que não faz atividade física Um corpo sedentário? Não Será que ele nasceu Para comer McDonald's Todo dia? Não E quando você começa A entender isso Você já tem uma direção Como que o corpo Nasceu para ser? Como que ele realmente Deveria ser, né? Como que ele é Na sua essência? E a mente funciona Da mesma coisa Quem eu sou Em essência De verdade? O que que O que que eu tomei Como verdade Na minha vida Desde a infância E acabei moldando isso Na minha personalidade Mas isso não é Não faz parte de mim De quem eu sou De verdade Isso E aí voltando Até para quem Acredita em Deus Eu sempre falo Você acha que Deus Quer para você Uma realidade Que você está com dor Que você está com sofrimento Que você está ansiosa Que você está depressiva Que você não consegue Brincar com os teus netos Que você não consegue Andar 15 minutos na rua Não Ele não quer essa realidade Para você Correto? Sim Exatamente Ele quer o melhor Essa é uma vantagem De acreditar em Deus Porque você Primeiro Você tem fé Você tem alguém Que cuida de você Então você consegue Ter mais tranquilidade E outra É que Se eu sou filho de Deus Então eu sou filho do rei Eu sou um príncipe Eu sou uma princesa E se eu sou filho de Deus Eu nasci Para algo muito maior Do que isso Que eu estou vivendo Perfeito E o que me levou A estar onde eu estou Hoje Foram limitações Que eu mesmo coloquei Por conta de situações E traumas E coisas que eu fui moldando E aprendendo ao longo do tempo E o segredo Para a gente encontrar Esse ser É a verdade É ser verdadeiro Você deve conhecer O Jordan Peterson Sim Então ele fala muito Sobre isso Da importância Da gente sempre ser verdadeiro E quantas vezes Nós ficamos mentindo Para nós mesmos Sobre várias questões Essa questão do sobrepeso Eu posso dizer assim Ah não Mas eu sou feliz Com essa barriguinha aqui Eu também É um homem Então fala É um caos sexual É um caos sexual Estou feliz aqui Com a minha barriguinha Será mesmo? Será mesmo? Ou não é uma historinha Que você criou Para justificar O teu sedentarismo Ou o teu medo Algo que é mais interno E a gente precisa Buscar isso A gente precisa Dar uma cavocada Sobre isso Porque senão A gente vai viver Numa mentira A gente mente Para nós mesmos Criamos justificativas Mantemos essa mentira E quando alguém Vai ali e toca Aquilo dói E dói muito Porque mexe lá Na ferida Nossa E como dói A história Num dos podcasts Eu falei com o Fernando Que também tem Formação em coach E educador físico E ele falou muito disso Que a gente não quer Ficar perto de quem Fica beliscando a gente O tempo inteiro Por isso que a gente Tem uma tendência A se afastar Quando uma verdade Dói Quando essa verdade Belisca Quando essa verdade De alguma forma Atinge a nossa alma E ela só atinge Quando realmente Tem fundo de verdade Porque se não é verdade Não é verdade Eu não posso olhar Para essa caneca E dizer que ela é verde Ela não é verde Ela é preta Então não atinge Então se alguém Fala para mim Uma coisa Que não é a minha Identidade Que eu Não sou eu O que que eu vou Fazer Não me atinge Ou eu não preciso Ficar me defendendo De uma coisa Que eu não sou Se não é Agora se eu me defendo Se isso me dói Na verdade Tem um pouquinho De é aí No fundo Sim E é No final das contas É o orgulho É o orgulho Que a gente tem Que ele é É ferido Naquele momento E aí você Você sai Você quer sair Você quer fugir Porém O quanto O quanto O quanto Essa fuga Te trouxe Problemas ao longo Dos anos Sim E eu falo Que a dor Quem vive É você É você Que está vivendo Essa dor É você Que não consegue Brincar com os netos É você Que tem dor No joelho É você Que tem que passar No médico O tempo inteiro Enxaqueca Indisposição Autoestima Baixo Nossa Quantas mulheres Eu tenho Do meu meio De alunas E seguidoras Que mandam mensagem Eu não consigo Ter intimidade Com meu marido De luz acesa Eu não consigo Tirar roupa Eu não consigo Ir na praia E colocar um maiô E um biquíni E tudo isso São feridas Que vão ficando Mais profundas Com o passar do tempo E quanto mais Fica ali Machucando Mais profunda Fica essa ferida E mais difícil De cicatrizar Inclusive Sim E ele vai Reduzindo a autoestima A autoestima Vai caindo Vai caindo Vai caindo E quando a autoestima Cai Cai também A esperança Interessante A bíblia fala muito Sobre esperança E fé A esperança Ela precisa Estar sempre viva Porque quando a esperança Ela está caindo A gente vai perdendo Toda a fé E toda a motivação De fazer algo diferente Até que chega um ponto Que você nem acredita mais Você não consegue Ter visão de futuro E isso é uma coisa Que eu já vi Várias vezes acontecer Principalmente Nas primeiras aulas Com turmas novas De ver assim A mulherada falando Nossa Eu estou aqui Me matando de chorar Porque muitas vezes Ela Ela Assim Imagina Trinta Quarenta anos Ela não parou Para ter uma visão positiva Ela não conseguia nem Se dar o direito De imaginar Uma situação positiva Na vida dela E envolve muito isso Envolve se sentir Com direito Se sentir com permissão Para fazer isso Tem traumas Que eles tiram A nossa permissão Permissão Nossa Que forte Aí você não Você sente Que não tem permissão Nem de imaginar Você começa a tentar Imaginar Vem um monte de coisa Nem permissão E nem merecedora Exatamente Questão de merecimento Eu não mereço E o que é muito forte Eu sinto isso muito Nas primeiras aulas Assim com as minhas alunas É uma crença de incapacidade Eu não consigo Eu não consigo Eu já tentei de tudo E não consigo Eu não consigo Eu falo Mulher pelo amor de Deus Vamos mudar esse negócio De eu não consigo Por é possível Né Ou é difícil Por desafio Falando nisso Eu falei que a gente Ia falar do desafio Por que a gente tem desafio Porque a nossa mente Quando ela se sente desafiada Desafiada É instigante Não é? A gente tem uma tendência A dizer Ah, mas está dizendo Que eu não posso Eu posso sim É um instinto natural É, né? De defesa E quando eu falo sobre Metas neurologicamente corretas É que existe uma forma De a gente estabelecer metas Que usa o nosso cérebro Do jeito certo Falando em palavras mais leigas E um dos pontos Que essa meta Precisa ser É Ela ser uma meta desafiadora Se for uma meta Muito fácil Tem uma frase do Jim Rohn Não sei se você já ouviu Falar do Jim Rohn Não É um filósofo de negócios Do século passado Ele falava assim Que tudo que é muito fácil De fazer Também é muito fácil De não fazer Ah Por isso que não dá certo Dar de presente Programa pra ninguém Sim E eu falo sempre Que o compromisso Passa pelo bolso Que quando você tira Do teu bolso Aquele investimento É É diferente, né? O grau de comprometimento Quando eu ganho de presente De alguém É fácil De certa forma Alguém me deu Então eu não tenho um compromisso Muito grande Para fazer, né? É Acaba sendo muito fácil Não instiga É igual a lei da oferta E da demanda, né? Se tem muito daquilo Ou seja Se é fácil Eu não tenho Tanta vontade Tanto desejo De fazer Agora se é raro Aí eu já Aquilo já me instiga mais A mesma O mesmo jeito É com o desafio Então Se eu penso Como você calcula Se é desafiador ou não Coloquei uma meta Eu quero Eu quero emagrecer 10 quilos Até Deixa eu pensar aqui Até junho Digamos Eu quero emagrecer 10 quilos até junho Coloquei isso na minha cabeça Aí eu tenho que parar Para pensar assim Eu consigo antes Será que se eu me esforçar Eu consigo antes? Se a resposta for sim Mas um sim sincero Não é para fazer loucura É sim Tá Então Eu tenho que reduzir um pouquinho Esse prazo Deixar ela mais desafiadora Se é não Não Então É uma meta Bacana É Dessa forma que a gente consegue Entender esse ponto aí Da meta desafiadora É E a meta também Ela tem Além dela ser Tem que ser possível De ser alcançada Não pode ser também Uma coisa muito Difícil Também não pode ser Muito leve Mas ela é muito importante Né Ano passado Eu tinha colocado Uma meta De crescer mais Passar de um milhão De seguidores No Instagram E aí Quando a gente falou isso Para a minha equipe Que trabalha comigo lá Porque não só Sou eu Tá gente A gente tem uma equipe Por trás de saudade Você é neura A gente começou em janeiro De 2023 Com 300 mil seguidores E a meta Era chegar Em dezembro Com mais de um milhão De seguidores Sendo que Eu criei meu Instagram Em 2017 Então de 2017 A 2023 No início Eu tinha saído Do zero Para 300 mil seguidores Imagina o que é Crescer mais 700 Em um ano O pessoal Não, não dá É impossível Não A gente vai A gente vai E aí A coisa muito doida É que a gente bateu Essa meta em setembro E terminou Foi antes Isso Com um milhão E 300 mil seguidores Então Até passou Da meta Mas era uma meta surreal Mas era possível De fazer Porque a gente começa A trabalhar Para buscar aquilo Sim Exatamente Agora Imagina se tivesse colocado A gente vai alcançar Um milhão Em três anos Ano passado Teria terminado Com 500 felizes 600 felizes Exatamente Muito bom Nossa Muito gostoso A visão Ela acaba A forma como a gente Faz a visão Acaba direcionando As nossas ações Então se a visão Fosse Como a gente pensava Um milhão Em três anos Ah Tá mais espaçoso Tá tranquilo Não precisa fazer Isso daqui Não Isso daqui Não precisa se esforçar Tanto Então acaba que Ao longo do caminho E é muito É muito sutil Sabe São as ações diárias Aquele dia a dia mesmo Que a gente vai Cometendo pequenas ações Pequenos tijolinhos Que acabam Levando a gente A chegar naquela meta Então por isso que ela tem Que ser realmente desafiadora E além de Mas aí uma das coisas Uma das estratégias Que eu uso até no programa Também É repartir essa meta Porque as vezes Quando a gente Pensa na meta Grandona Ela é muito difícil Mas é porque ela está Ao longo Sei lá Ao longo de um ano Eu quero emagrecer 20 quilos em um ano Você pensa Mas 20 quilos é muito Ai 20 quilos é demais E não sei o que Mas quando você divide Isso em meses Em um ano Nossa é menos de 2 quilos por mês Pô agora ficou fácil Agora eu consigo alcançar E muitas vezes Quando ela divide isso Ah eu vou emagrecer 2 quilos por mês Ela emagrece 3 Ela emagrece 4 Então ela fala Nossa foi mais do que eu pensava Mas é porque Vale a pena dividir Em pedaços menores também Sim O cérebro vai tendo Pequenas vitórias E é importante ser mensurável Conseguir ir medindo O teu avanço Ao longo do tempo E essa é a melhor forma De fazer metas Primeiro você tem a visão clara Bem clara Bem detalhada De como vai ser Até falo pra elas Em vez de você pensar Naquela meta Que nem eu descrevi assim Eu quero emagrecer 10 quilos Você em vez de pensar No emagrecer Você pensa em como vai estar Então Em 12 de junho de 2024 Eu vou estar pesando 60 quilos Com 20% 18% de gordura Muito forte Feliz Com muita energia e disposição Vou estar linda Vou vestir Aquele meu vestido vermelho Maravilhoso Meu marido vai me elogiar um monte As minhas amigas Elas vão perguntar O que eu estou fazendo Então você vai Você cria toda uma visão Uma descrição Que ela mexe Nas suas emoções E aí Você estipulou a meta Vai ser naquele dia Vai ter esse peso Você começa a dividir Torná-la mensurável E quando você chega ali No último estágio Que é por exemplo Ah São 2 quilos no mês Digamos 2 quilos no mês O que eu preciso fazer Toda semana Para chegar 2 quilos por mês Ah Eu vou Eu vou seguir Esse passo a passo aqui Eu vou me alimentar Dessa forma Eu vou fazer tantos dias De academia Eu vou começar a participar Daquele grupo de corrida Eu vou começar a participar Daquele grupo de dança E No meu dia a dia O que eu preciso fazer Aí você vai Quebrando Quebrando em várias tarefas E você daqui a pouco Tem ali a tua listinha Do que eu vou fazer hoje Hoje eu preciso fazer Isso, isso, isso e isso É Eu meio que só preciso fazer hoje E se hoje eu não conseguir Fazer direito Não tem problema É sem neura que eu falo Sim, exatamente Você não precisa ficar se punindo Hoje você não fez direito Tudo bem, meu amor Eu não faço direito Todos os dias O João não faz as coisas Que ele tem pra fazer De acordo com as metas dele Todo dia Porque nós somos seres humanos A gente falha Sim E tá tudo bem Eu sempre dou um exemplo Quando você cai no chão Você tá indo, sei lá Da tua casa pro supermercado E você caiu no chão Você levanta E continua o teu caminho Porque quando você emagrece Fica lá Quando você cai no chão Você fica estatelada No chão Não levanta mais, né Ah, agora acabou a minha vida Eu tava indo no supermercado Mas eu caí aqui Agora eu vou morrer Eu vou esperar alguém Me carregar daqui pro cemitério Não, né Sim Então em qualquer coisa na vida A gente cai, levanta Cai, levanta Bate a poeira e vai Sim Nossa, João Que papo maravilhoso Eu vou pedir pra te colocar Falar em tuas redes sociais Pra as meninas Que tão aqui assistindo a gente Te seguir E aí depois eu já te peço Uma outra tarefa Pra me seguir Você pode me seguir No Instagram É Arroba Coach João Miki Meu Deus Como é que se escreve isso? É Coache C-O C-O-A-C-H Coache João João E M-U-C-K De Miki Na verdade Se escreve Muki Escreve Muki Mas se diz Miki Verdade O teu primo Trabalha comigo Meu sócio E aí toda vez que a gente vai Pra treinamento Não sei o que Ele fala É João Miki Mas escreve Muki Eu disse Ai, fala logo Que é Muki Ai eu vou parar de fazer isso Porque de certa forma Tira a identidade Eu sou Miki Então eu tenho que falar Que eu sou Miki Sim, sim Muito bom É E eu vou pedir Pra você Dar uma tarefa Prática Pra ela Começar a seguir hoje Da onde ela pode começar Mas antes disso A gente tá chegando No final do podcast Meninas Nossa, foi um bate-papo Passou muito rápido Quase uma hora A gente conversando aqui Real como passou rápido Parece que a gente Tava falando há 5 minutos e só É, deu 10, 20 minutos É, quando o assunto é bom Passar muito rápido É, eu vou pedir pra você Compartilhar com uma amiga Pra gente fazer uma corrente do bem É, esse episódio Foi um episódio surreal Maravilhoso Com muito aprendizado Mentalidade É muito importante Que você trabalhe A tua mentalidade O teu sentimento A tua emoção Pra você conquistar O teu emagrecimento Sem neuroses Sem neuras Sem precisar abrir mão De tudo que você gosta Na alimentação Mas é muito legal Que você compartilhe Que você crie Esse ecossistema Essa rede de pessoas Que querem a mesma coisa E vai ser assim Se você me ajudar A compartilhar Outra coisa Que eu preciso fazer É que eu sou Patrocinada Pela NutraSup E tenho colágeno Que é anti-inflamatório Então vai ajudar A fortalecer O teu organismo Para ter uma saúde física Melhor Para comportar Uma mente mais saudável Eu vou deixar o link Aqui para você fazer A tua compra Se assim te interessar Lembrando que você pode Pegar esse formulado E procurar qualquer marca Da tua confiança Eu gosto dessa formulação Porque ela tem vários elementos Anti-inflamatórios Além do colágeno O colágeno basicamente Vai fazer a tua pele Ficar mais bonita No processo de emagrecimento Diminuir ruga fina Tirar aquele medo De eu emagrecer E se ficar flácida Vai te ajudar Nesse processo De deixar uma pele Mais bonita Mas é importante A composição De vitaminas Minerais Que vão fortalecer Tua saúde física Também E vai ser um complemento Literalmente um suplemento Que é isso que se presta O suplementar Não é um substituidor De alimentação Mas vai te ajudar A ter uma saúde melhor Em relação A tua composição De saúde Geral E João Qual é Primeira coisa Que ela pode sair daqui Desse podcast Hoje fazendo Que já vai ajudar Ela a caminhar Em direção ao emagrecimento Eu posso dar Quatro passos? Pode Quatro passos Facinho Tá bom Primeiro passo Primeiro passo É seguir a doutora Cláudia Em tudo que ela possa De conteúdos Por quê? Pra você ter O conhecimento Aí você já vai ter O conhecimento Segundo passo Você vai colocar Uma meta Do que você quer E você vai fazer Uma declaração Dessa meta Então você vai imaginar Como que seria Como que você Ela comemorando Que você chegou No peso Que você queria O vestido Que você está vestindo Os familiares Que estão com você E você vai imaginar Essa cena E vai escrevê-la Numa folha Com uma declaração E você vai ler Essa declaração Todos os dias Pode ser ali No banheiro No quarto Escondidinho Se quiser Mas você vai ler Essa declaração Todos os dias Pra trabalhar A tua visão E as tuas emoções Terceiro passo Você vai começar A perseguir Essa meta E pensar Em quais são As ações Que você vai fazer Todos os dias Pra chegar lá E você vai fazer Uma listinha De ações E começar A executar Essas ações Se você fazer isso E agora eu vou dar O quarto passo Mas se você fazer isso Você já vai ver Uma transformação Assim ó Surreal 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 Na sua vida Acredite no que eu estou falando É um passo simples Mas já é surreal E o último passo Buscar O máximo possível Conviver com pessoas Que tem esse mesmo objetivo Mesmo que você seja Meio tímido E tá lá Assim Busca Busca Essas pessoas Que vai ser Assim Nossa Vai te dar Uma transformação Não tem nem Descrição João Fazer Esse jabá Pra mim Essa propaganda Ali Eu justamente Faço isso Meninas Criar esse ambiente Para que você Se sinta Pertencente Porque Eu crio Um ambiente Onde vão ter Mulheres Acima dos 50 anos Querendo Querendo A mesma coisa Ter mais energia Saúde Disposição Emagrecer E sem precisar Cortar tudo Que gosta Da alimentação Foi maravilhoso Estar com vocês Nesse episódio Nesse podcast Meninas Até o próximo E se você Não colocou Notificação Não ligou Sininho Ainda Liga Sininho Para você Ser avisada Sempre que eu liberar Um episódio Novo Um beijo E até o próximo Tchau Tchau